Caricas, vamos ao cinema? Vamos! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, uuuh, yeah! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, uuuh, yeah! U, A, U, A, uuuh, yeah! Ai, é tão bom, bom, bom! É tão bom, 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 bom! É tão bom, 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 bom! É tão bom, bom, bom! É tão bom ir ao cinema com os amigos ver um filme! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! É tão bom ir ao cinema com os amigos ver um filme! Eu gosto de comédias porque gosto de me rir Rir à gargalhada para me divertir Ai, é tão bom, bom, bom! Ai, é tão bom, bom, bom! É tão bom ir ao cinema com os amigos ver um filme! Eu gosto de aventuras e filmes de ação Polícias e letrões, os maus acabam na prisão Ai, é tão bom! Ai, é tão bom! É tão bom ir ao cinema com os amigos ver um filme! Eu gosto de um filme com castelos e anões Príncipes, princesas, feiticeiros e trações! Ai, é tão bom! É tão bom! É tão bom ir ao cinema com os amigos ver um filme! Eu gosto do espaço e de filmes de ficção O homem na lua montado num foguetão Ai, é tão bom! Ai, é tão bom! É tão bom ir ao cinema com os amigos ver um filme! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! É tão bom ir ao cinema com os amigos ver um filme! É tão bom ir ao cinema com os amigos ver um filme! É tão bom ir ao cinema com os amigos ver um filme! Shhh! Silêncio! O filme vai começar!